Oi, pessoal. Para hoje, quero trabalhar a resolução de um tipo de problema que é muito comum, uma situação que é muito comum e que não é assim tão trivial de resolver. Na verdade, ela é fácil de resolver, uma vez que tu conhece o caminho e as ferramentas adequadas. Mas, se tu não souber, então se torna um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado. Que é o seguinte, você tem a isoterma de Freund, que a gente já estudou ela anteriormente. E, muitas vezes, você vai ter um material que tu quer absorver, uma porção de material, sei lá, gás, ou uma porção de substância em solução, um soluto, e você vai jogar ali dentro uma massa de absorvente. Então, esse absorvente, talvez carvão ativo, ele vai absorver o material. E a tua questão é, quanto vai ficar como absorvato e quanto vai restar livre no meio, certo? Seja na forma gasosa, seja na forma de um soluto. Então, quanto vai ficar em cada condição? Então, percebe que nós estamos falando aqui de você utilizar uma porção finita do teu material, gás ou solução, e uma porção finita conhecida do teu absorvente. O absorvente com a isoterma de Freundlich já conhecida. Não estamos determinando a isoterma, só vamos usar a isoterma. Então, é a título de exemplo, imagina que eu tenho aqui essa solução, essa solução, talvez um corante, aqui fiz esses pontinhos, essas bolinhas rosas para representar as moléculas do corante. E, se eu jogar um pouco de absorvente aqui, talvez carvão ativo ou algo do tipo, eu vou ter grande parte dessa substância capturada pelo absorvente. Vai virar absorvato. Mas isso não quer dizer que todo ele vai ser capturado, né? Vai ter uma porção que ainda está livre no meio. Então, digamos que a minha condição inicial, eu tenho 0,6 litros de solução, e que essa solução é 0,2 molar. Então, eu posso perfeitamente conhecer quanto material está aqui inicialmente, certo? Quanto corante tem ao todo? Ao total? Eu poderia dizer que o número de mols total é dado pelo quê? Faz aí a tua conta. Pausa o vídeo e faz. Fez? Bom, espero que tu tenha encontrado 0,12 mol. Ou ainda, 120 milimol. Foi isso que tu encontrou? Se tu não encontrou isso, vamos só rever o desenvolvimento. Uma concentração molar, ela não é dizer que uma quantidade de substância sobre um volume. Concorda? Então, se tu isolar a quantidade de substância, é C vezes V. Então, 0,2 mol por litro. Vezes 0,6 litros, que dá 0,12 mol. Outra possibilidade é tu escrever assim. É 0,2 molar, é a mesma coisa que milimol por mililitro. Vezes, quantos ml? 600. 600 ml. Então, de novo, se você efetuar isso aqui, vai achar 120 milimols. Tranquilo? Tá bom. Então, espero que não tenha dificuldade em fazer cálculos desse tipo. Mas, então tá. O total é conhecido. Eu vou simbolizar simplesmente pela letra T de total. Bom, isso era um primeiro momento. Depois que o absorvente é colocado, 100 gramas de absorvente, e tu agita e depois deixa em repouso o tempo suficiente, você vai ter uma quantidade que resta na solução, uma concentração que fica em solução, evidentemente é menor do que 0,2 molar, e você vai ter uma porção que virou absorvato, que tu também não sabe qual é. A dúvida é quanto é cada uma dessas coisas. Bom, aí, gente, a isoterma de Freundlich é que vai te ajudar, certo? Você vai ter Freundlich, vamos dizer que os parâmetros são esses aqui, 0,4, e a constante K é de 3 milimol por grama molar, né, menos 0,4. Então, se você trabalhar com isso, você consegue resolver. Quer tentar, quer pausar e fazer uma tentativa? Pois é, fique à vontade, mas eu já te digo, não é tão fácil assim, porque o fato de ter uma concentração elevada na 0,4, isso aí vai dificultar para isolar algebricamente. Então, o ponto é a gente ter uma ferramenta adequada para fazer esse cálculo de uma maneira simples, certo? Então, a maneira de a gente proceder, né, ela é, ela é, não é, o procedimento não é assim tão óbvio, porque aquilo que a gente procura é algum ponto em cima da isoterma, pode ser qualquer um desses pontos aqui que eu estou marcando, certo? Não sabe, a princípio, qual é o ponto que vai satisfazer as condições. Tu tem que, ao mesmo tempo em que o ponto que tu escolhe tem que pertencer à isoterma, ele também tem que dar um total de material que corresponde ao que existia originalmente. Por exemplo, se eu escolhesse esse ponto aqui da curva, é uma grande concentração e é uma grande quantidade de material absorvido, certo? É grande nas duas. E o total provavelmente vai ser mais do que aqueles 120 milimons. Se eu escolhesse um outro ponto aqui, bom, aqui a concentração do meio é muito baixa e a quantidade de absorvato também é muito baixa. Então, provavelmente não chegaria a dar os 120 milimols que a gente falou ali que seria necessário. Então, a gente precisaria construir um equacionamento que nos desse o ponto exato dessa curva. Então, a nossa estratégia vai ser construir um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, como é que vai ser isso? Primeiramente, a nossa substância de interesse tem um total que eu poderia dizer número de mols total daquele corante. Ele vai ser igual ao que... o número de mols que é absorvato mais o número de mols daquilo que permaneceu livre. na solução. Para uma questão de facilitar a nossa vida, eu vou escrever simplesmente o seguinte. T, representando a quantidade total, é igual a A, que é a quantidade de absorvato, mais L, que é a quantidade que ficou livre no meio. Pode ser? Então, assim, se eu quiser isolar a minha incógnita, quanto foi absorvato, quanto virou absorvato, eu pego e isolo A igual a T menos L. Percebem? Então, a minha incógnita do absorvato está aqui, e aqui L, que é o que ficou livre na solução. Então, essa aqui seria uma equação que eu poderia usar. A segunda equação, eu vou desenvolver a partir da isoterma de Freundlich. Então, a minha segunda equação, eu começo escrevendo Freundlich, que é igual a Kc elevado a N. N é 0,4, e K vale 3 milimol por grama molar no menos 0,4. Bom, vamos desempacotar isso aqui. Desempacota. O que é o quociente Q? É a quantidade de absorvato por massa de absorvente. Constante K é apenas a constante K. A concentração C é uma concentração molar, então eu teria que pegar a quantidade L da substância que ficou livre em solução, dividido pelo volume. Só que isso aí está tudo elevado na 0,4, ou no número N, no expoente N, que for o caso. Consegue reorganizar isso aí para ficar as incógnitas, uma de cada lado, e as constantes tudo agrupadas? Vamos ver? Então, reagrupando as coisas, eu vou dizer que a quantidade A da substância que virou absorvato vai ser igual à massa de absorvente vezes K vezes aquele termo L sobre V elevado a N. Tranquilo? Eu vou desmanchar esse parênteses aqui e vou deixar assim L elevado a N dividido por V na N. Eu vou botar aqui o volume elevado a N para deixar tudo que é constante empacotadinho aqui. Todas as constantes conhecidas aqui. Enquanto que o L elevado a N ficou aqui na ponta. Certo? Então está aí. Essa é a minha segunda equação. Então, eu tenho agora, como vocês estão vendo, duas equações e duas incógnitas. A primeira equação, ela contabiliza o total. Certo? Ele diz quanto é absorvato em função daquilo que restou livre no meio por subtração T menos L. Certo? Então essa aqui é uma primeira função de L. Concorda? Enquanto que essa segunda aqui, ela me dá uma segunda função de L. Que ela me dá o equilíbrio tal como a isoterma de Freundlich me diz. Então essas duas equações têm que ser satisfeitas simultaneamente. Então é aí que eu vou conseguir isolar os valores de A e de L que me interesse. Então, né, deixando bonitinho, são essas as nossas equações. Lembrando que nossa incógnita A e a nossa incógnita L eu posso tratar como variáveis, certo? Eu poderia ter desde 120 milimols totalmente absorvato ou 120 milimols totalmente livre, certo? Então A igual a T menos L essa primeira equação eu poderia jogar num gráfico de anos que L vale zero. Então eu tenho 120 milimols de absorvato. Por outro lado, se o valor correto não for S e for digamos que tudo está livre e nada foi absorvato. Bom, então eu tenho L igual a 120 milimols e zero virou absorvato. Mas na prática a gente sabe, né, que nenhum desses extremos é o correto. O correto é algum ponto aqui no meio que é onde ele vai cruzar com a linha definida por Freilich. Então esse ponto aqui é que vai satisfazer simultaneamente as duas. Então essa segunda linha, essa curva que eu fiz aqui em laranja, ela vai estar dando A igual a uma constante vezes L elevado na N, certo? Essa constante K' que eu fiz na verdade ela desempacota como M vezes K sobre V na N. Então é isso que a gente tem que fazer. Tranquilo? Então a estratégia que eu vou propor para vocês é o seguinte, a gente vai traçar as duas num gráfico, as duas coisas num gráfico de computador e a gente vai pedir onde é que está o ponto de intersecção. No que a gente encontrar esse ponto de intersecção matamos a charada, certo? A gente está satisfazendo simultaneamente os dois requisitos. É isso. Então como é que eu vou desenvolver? Bom, eu vou desenvolver isso num software chamado GeoGebra. Então você pode abrir no computador geogebra.org e iniciar a calculadora. Eu já defini a minha aqui para operar em português, e o que que eu preciso dizer? A primeira equação eu vou dizer o valor de A vou chamar A índice 1 porque é definido pela primeira equação em função de L L igual quanto? A 120 milimols menos o valor L, certo? Então está aí. Essa é a minha primeira equação. Minha segunda equação ela também dá o valor de A só que eu vou chamar A índice 2 porque é uma segunda função de L e vai ser dado eu preciso estipular os valores que vão entrar. Bom, lembra que era a massa de absorvente 100 gramas certo? Vezes a constante K que tinha o valor 3 certo? Dividido pelo volume e aquele volume pessoal eu deveria usar o volume 0,6 litros ou 600 mililitros? É boa pergunta né? Tem ideia? Pessoal eu quero o resultado em milimols lá no final então eu vou deixar aqui em mililitros vou deixar 600 que L elevado na ops faltou esse 600 ele tem que estar elevado na 0,4 concorda? 0,4 0,4 acho que ele não entende vírgula tá vezes L elevado na 0,4 tá aí então foi definida a curva ponto de intersecção entre as duas curvas eu vou vir aqui na ferramenta de intersecção entre dois objetos eu vou clicar aqui no ponto de intersecção ele criou o ponto A maiúsculo que ele chamou e se eu voltar aqui para a calculadora algébrica tá as coordenadas 29,768 e 90,232 isso quer dizer que 29 é a coordenada no eixo x é o material livre e o 90,232 corresponde ao o adsorvato certo? tu pode verificar que os dois números somados dão os 120 milimols então eu tenho 90 aproximadamente 90 milimols que virou o adsorvato e 29 ou quase 30 vai que permanece livre na solução fechou? então a gente retorna lá e a gente tem vamos marcar aqui no final L igual a 29 vírgula vírgula quanto? vírgula vou arredondar 77 29,77 milimols então isso é o que ficou livre enquanto que aqui eu tenho o que ficou de adsorvato 90 vírgula 23 3 milimols tá legal? e aí você pode né voltar lá e conferir fazer uma espécie de prova real uma conferência eu já fiz que a soma dos dois dá 120 mas a outra conferência é se ela tá realmente tá dentro da Freundlich que a gente quer então tu teria que fazer o Freundlich só por desencargo de consciência vai lá Q igual a K vezes a concentração elevado na N então vamos fazer? quer tentar tu aí primeiro? tenta aí fez? tá bom vamos ver então o valor de C primeiramente C é 29,77 milimols por 600 mililitros aí né você percebe que o mili corta o mili esses dois números divididos um pelo outro 29,77 dividido por 600 0,0496 0,0496 2 eu vou arredondar aqui molar é claro que eu vou precisar né então elevar isso na 0,4 pra calcular todo esse pedacinho aqui certo? vou levar na 0,4 e também vou multiplicar por 3 então esse elevado na 0,4 vezes o 3 0,90 0,90 2 milimol por grama e o lado esquerdo da igualdade o que que está encontrando? bom vamos desenvolver o lado esquerdo da igualdade o lado esquerdo da igualdade seria o que foi adsorvato pela massa de adsorvente então é 90,23 milimols por 100 gramas 90,23 dividido por 100 0,923 0,902 milimol por grama então deram iguais? sim deram iguais ufa ainda bem né então tá pessoal lembrando né que aquela hora eu tive que usar o que? eu usei o volume de 600 mililitros no cálculo e não 0,6 litros por que que eu queria fazer isso? porque eu queria ganhar milimols certo? então a concentração lembrando né que a concentração molar ela é mol por litro mols por litro? sim ela é mas ela também é milimol por mililitro então era essa formulação que que me interessava fechou? espero que você tenha conseguido fazer ali no GeoGebra se tu não chegou a fazer só olhou a fazer volta e faz porque é uma ferramenta muito prática tipo esse cálculo sem o uso do GeoGebra ou sem algo equivalente seria algebricamente bem mais difícil mas então tá pessoal prosseguindo eu vou deixar aqui esse exercício pra vocês eu tenho uma solução de corante e esse corante está na concentração de 10 gramas por litro um volume de 5 litros de solução isso é o meu dado da condição original dele certo? inicial é isso aqui vocês percebem que vão ser 50 gramas de corante concorda? então esse é o total o absorvente usado foi usado 200 gramas de absorvente ou ainda 0,2 kg de absorvente que vai obedecer uma isoterma de absorção que é igual a K vezes a concentração comum na 0,6 então a constante K da isoterma é essa aqui então tu percebe que a concentração C concentração comum em gramas por litro ela aparece nessa parte aqui as unidades pra ajeitar enquanto que nessa parte aqui gramas por quilograma é o que vai me descrever o quociente Q tranquilo? então me interessa falar em massa de corante massa de absorvato por quilograma gramas por quilograma fechou? então tá por gentileza faz a tua tentativa usa o GeoGebra faz a tua prova real lá no final vê se tudo deu certo eu vou te mostrar as respostas do gabarito então aqui fez? tá essas são as respostas tu vai ter 13,24 gramas como absorvato isso aqui quando tu dividir pela massa de absorvente vai dar 66,2 gramas por quilograma e que fica livre em solução 36,76 gramas de corante ficaram ainda em solução e a concentração da solução portanto é de 7,352 gramas por litro fechou? então se tu fizer uma prova real com esses números tu vai ver que sim totaliza 50 gramas de substância e satisfaz freundlich tá bom? continuando vamos ver uma situação levemente diferente em que é a absorção de gás certo? então o que que vai acontecer? eu tenho um gás metano eu vou absorver em cima de uma quantidade de carvão então esse gás metano ele tá inicialmente a pressão de 760 milímetros de mercúrio o volume de 5 litros nós estamos falando temperatura de 25 graus celsius ou seja 298 kelvins tá legal? então é claro que com esses dados tu pode calcular o total de metano que existe ali certo? dá pra saber o total de metano o absorvente carvão 200 gramas essa é a quantidade que foi colocada em contato e vai absorver uma parte do teu metano a isoterma é essa aqui certo? Q igual a K vezes a pressão na 0,5 onde essa constante K tem um valor que tá dado aqui embaixo e o quociente Q ele é o que ele ele representa é o volume de gás na CNTP por massa de absorvente então no caso aqui como tu pode perceber aqui 0,6 centímetro cúbico por grama milímetro de mercúrio na menos 0,5 então seria o ideal usar a pressão em milímetros de mercúrio e daí tu ia estar encontrando o quociente Q em centímetros cúbicos de gás na CNTP por grama de absorvente fechou? então aí essa é a situação então tá qual é que vai ser a nossa estratégia? bom o que eu vou te propor é o seguinte a gente vai desenhar lá no GeoGebra um gráfico onde a gente vai botar aqui a pressão e aqui o quociente Q a gente vai desenhar a nossa isoterma portanto vou fazer ela aqui em verdinha aqui a nossa isoterma e aí eu vou te pedir assim tá e a reta aquela reta que descreve o meu total de material como é que eu vou desenhar ela? aí é que tá pessoal imagina que eu tenho a condição inicial onde ainda não tenho nada 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 absorver a condição inicial em que nada absorveu qual é a pressão aqui? a pressão é de 760 milímetros de mercúrio e o absorvato é zero certo? não tem nada absorvado então eu poderia adicionar um ponto aqui 760 milímetros de mercúrio com o valor de Q igual a zero então esse aqui é um ponto em que nada absorveu e tudo está livre no meio todo o gás está livre ali no meio por outro lado o que aconteceria se eu tivesse todo o meu material na forma de absorvato então eu pergunto se tudo fosse absorvato todo o metano todo o metano virá ser absorvato bom daí eu teria um valor de Q que seria o volume de CN nas condições normais de temperatura e pressão do total de metano pela massa de absorvente então é só uma questão de descobrir que volume CNTP seria esse ao todo então tu percebe que o volume CNTP não é 5 litros tá esse 5 litros aqui é o volume do metano no recipiente dele e ele está a 25 graus celsius o volume na CNTP tu aplica a lei do gás ideal tu descobre pausa o vídeo e faz isso fez? bom espero que tenha né feito alguma coisa mais ou menos assim tipo P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2 pode fazer por aqui ou né tu pode fazer PV igual a NRT daí tu encontra N e daí tu encontra o volume CNTP certo? então fica à vontade para fazer de qualquer um dos dois jeitos e o que que tu vai encontrar? 4,58 litros tá então teu volume na CNTP é 4,58 litros litros e o total de gás né o total N total ele equivale a 0,20 0,2045 mol se tu fizer os cálculos algo mais ou menos assim tá bom então tá então que massa de absorvente tá sendo considerado 200 gramas certo 200 gramas então eu poderia botar aqui o volume CNTP em centímetros cúbicos vai ser 4,58 litros eu tenho que transformar para centímetros cúbicos 4,58 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos e é só efetuar vamos ver 4,58 vezes 10 na 3 dividido por 200 gramas 22,9 então 22,9 centímetros cúbicos por grama então a gente calculou o que que teria se tudo fosse absorvato se tudo virasse absorvato se todo metano virasse absorvato então eu teria um ponto mais ou menos por aqui com 22,9 centímetros cúbicos por grama talvez tu queira saber tá mas professora por que que tu botou centímetros cúbicos por grama e não litros por grama é porque aqui na minha isoterma ela foi construída usando a unidade centímetro cúbico por grama então esse valor que a gente vai programar lá vai ser com centímetros cúbicos e grama tá bom então tá eu vou pegar e unir os pontos aqui formando uma linha reta ops não ficou muito reta aqui o momento que eu unir isso aqui fazendo uma linha reta é como aquela reta do exercício anterior em que eu localizo né eu contabilizo o total absorvato e o total livre certo e aqui eu vou procurar o ponto de intersecção das duas linhas bora fazer isso lá então no no geogébra vamos lá então vamos criar uma nova primeiramente a isoterma de Freundlich que em função da pressão é igual a 0.6 vezes a pressão elevado na 0.5 certo então era isso aí os valores numéricos hum eu acho que eu vou trocar as unidades aqui do eixo configurar esses eixos vou botar aqui o eixo x eu tenho algo comum talvez 20 para 1 algo assim é aí legal agora eu vou pegar e vou marcar os dois pontos certo dois pontos aqui que são a e b eu vou chamar aqui um ponto esse ponto aqui eu vou chamar de a e esse ponto aqui de baixo eu vou chamar de b quais são as coordenadas que eu tenho que usar para a e para b vou dizer que o ponto a ele está no valor de no eixo x ele é 0 e no eixo y é 22.9 certo era 22.9 sim 22.9 o ponto b ele vai ser dado como 7.60 milímetros de mercúrio e 0 certo então está lá o ponto b agora eu vou unir os pontos construindo a reta daqui para cá fechou e agora vou procurar o ponto de intersecção entre os objetos está aqui pronto foi encontrada a intersecção então as coordenadas no eixo x 374,59 uns quebradinhos então 374,6 praticamente e 11,61 certo 11,61 então vamos voltar lá e levar isso o nosso ponto de intersecção ele cai aqui 374,6 vamos botar assim 374,6 milímetros de mercúrio e 20 quando não 11,6 11,6 11,6 opa apaguei sem querer tá 11,6 centímetros cúbicos por grano e aí tu pode fazer as contas fazer uma prova real tanto pra isoterma de Freundlich quanto pra contabilizar o total de gás seja como mols ou como volume na CNTP certo então por favor faz isso aí e confirma que tu tá conseguindo fazer o cálculo fechou então tá pessoal esse aqui né é o jeito fácil de resolver esse tipo de questão tu pode usar o GeoGebra tu pode usar ferramentas similares ou tu pode ainda né se tu tem uma calculadora científica um programa similar aí tu pode também programar as duas equações e pedir que ele te dê a solução certo é isso qualquer dúvida aí quem sabe entra em contato e a gente conversa um abraço e a gente conversa e a gente conversa e a gente conversa